Eu me sinto uma gotinha no universo Mas uma gota que fura a pedra Então essa pedra vai furar E eu sou teimosa Sou advogada trabalhista Sempre procurei trabalhar com projetos sociais Para mostrar qual é a aplicabilidade do direito Nas atitudes das pessoas, pela prática das pessoas E o presídio me chamou a atenção Por ser um lugar onde as pessoas não costumam visitar E onde muitos dos direitos são negados A prisão é a última política pública que o Estado está fazendo Que não conseguiu dar conta das políticas que antecedem ao cárcere Faltou assistência social, faltou vínculo familiar Faltou a questão da educação Então a gente está falando aqui de oportunidades O projeto Direito do Cárcere é uma atividade voluntária Que realiza há seis anos aqui dentro do Presídio Central Hoje é a cadeia pública de Porto Alegre E realiza várias atividades Para proporcionar que esse espaço tenha mais dignidade As atividades que a gente desenvolve São palestras, oficinas de música Prática esportiva Um lugar mais salubre O que a gente vê na mudança de pensamento É que eles começam a refletir mais sobre a realidade Então a gente proporciona encontros Que possibilitem uma ressignificação desse tempo, nesse espaço Não é só a questão de uma escolha do preso Hoje ele vai cometer um crime ou não É uma questão de política pública Se ele não tem hoje um núcleo familiar Que vai dar essa estrutura quando ele sair Por isso que a gente trabalha muito o resgate de vínculos familiar Ele vai voltar a reincidir Então o que eu posso dizer é que O grau de reincidência de quem frequenta o projeto é muito menor Meu nome é Wagner Barbosa Costa E eu fiquei quatro anos preso A sociedade em si e todo mundo pensa Que o preso não tem mais jeito E o trabalho que a Carmela lá faz é muito bacana Porque abre a mente, né? Então aproveitar esse momento que estão lá E aproveitar essas ferramentas E essas pessoas que estão se disponibilizando para ir lá Para fazer a diferença Aprender e fazer a diferença, né? A verdade é poder acordar Olhar para a família do teu lado ali Poder estar fazendo alguma coisa, ser útil, né? A coisa se tornou tão maior do que eu Tem que ter muita resistência para estar aqui A sociedade precisa entender que todas as pessoas têm direitos Inclusive aquelas que estão dentro do cárcere Eu sou a Carmela Gruni A ferramenta que eu uso para mudar o mundo é a oportunidade E a oportunidade E a oportunidade E a oportunidade